Fala, galera! Estamos aqui em Córdoba e o programa de hoje nós vamos ver o quê, Daniela? Mesquita! Na verdade, Mesquita Catedral de Córdoba. Mesquita Catedral? Por que Mesquita Catedral? Não sei. Mas vamos ficar um pouquinho aqui pro sol pra mostrar. Mas de longe aqui vocês já veem que tem essa arquitetura árabe. Dani quase foi atropelada por uma bicicleta agora. Essa aqui é a Torre Campanário. É um passeio separado, a gente vai fazer depois. Mas hoje nós vamos conhecer só... Ah, isso. A Mesquita, pode falar. A Mesquita, 10 euros cada pessoa, né amor? 10 euros por pessoa. Você pode entrar de graça de 8 e meia às 9 da manhã. Mas assim, você só vai ter uma hora pra conhecer isso tudo, né? Então a gente realmente não recomenda. Coça o bolso e gasta os 10 euros, tá bom? Vamos lá. Gente, chegando aqui tu já vê como é que o negócio é bonito, né? É... Tudo aqui é bonito, né? Tem um quartelão inteiro. Se você não tiver afim de entrar faz igual o pessoal. Senta ali e fica usando telefone celular. Também é uma opção, né? Vamos lá. Entrada é aqui. Olha que linda essa entrada, gente. Olha lá. Aqui em cima aqueles detalhes. Se você viu o nosso vídeo do Real Casar... Ah, sim. Nós já falamos muito, né? Sobre como a arquitetura aqui de Andaluzia é detalhada, né? Daniela, eu acho que tu vai querer uma foto ali, né? Ih! Passando aqui pela entrada. Pessoal na sessão de fotos. Olha que lindo, gente. Nossa! Aqui é onde você sai pra Torre Campanário, né? Infelizmente, como nós chegamos um pouquinho tarde em Córdoba, pra hoje não deu tempo de comprar. Mas amanhã a gente volta. Ali, né? Pra entrada é pra lá. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Tem como não tirar foto? Vou dar um passo à frente aqui, ó. Olha! Isso aqui é só a entrada, tá? Essa parte aqui, inclusive, você pode conhecer de graça. É. Tirar foto. Isso. Não paga nada. Vê se tu tá apostando direito, mozinho. É, ali mesmo. Pra cá. Na sombra você compra os ingressos, tá legal? 10 euros por pessoa. Isso. Tá bom? Tá ali, tá? E a entrada é pra lá. Vamos lá então, gente. Partiu. Vamos ver como é que é isso aí em detalhes. É. Mais uma recomendação, gente. Não venham visitar a Mesquita de Salto. A gente viu uma menina quase quebrar o pé agora numa dessas valinhas aqui, né? Que parece que são usadas pra irrigar as árvores, né? Então, salto nem pensar, tá? A gente tá se estendendo um pouquinho pra entrar, mas, gente, o motivo é esse aqui, tá? Cara, olha que coisa linda. O verde com azul. E a construção, né? Cara, é demais. É bonito demais. A gente teve que dar uma parada aqui. Então, até quando você visitar, né, Dani? Tipo, não vem acorrendo, né? Tem que apreciar, gente. Você não vê isso toda hora. Aliás, né? Você não vê nunca, né? Nunca, né? Então, por favor, tá? Aprecie, né? Aprecie. Contemple. Pessoal, nós acabamos de entrar. É, eu não... Assim, a câmera não vai dar, né, Amor? Não. O tamanho... A Dani me chamou a atenção, né? Que... Essas pilastras, gente, elas vão até o fundo, né? Até... É tudo isso aqui, gente. Você entra... Você acha que é só o que tá aqui de frente. Mas vai tudo aqui pro lado, né? Bem grande. E a gente deu aqui uma olhadinha na história, cara. Isso aqui começou foi no ano 600 e qualquer coisa, né? 631, parece. E o que que é interessante daqui da mesquita? Na verdade, a mesquita é a catedral. Ela, né? No decorrer dos séculos... A gente não vai dar uma aula de história aqui, né? Mas ela passou aí por... Vários grupos, né? Religiosos, né? Se é que a gente pode falar assim. Então, começou com os visigoldos. Passou pro... Islâmico. E hoje é uma catedral. Então, todo dia se reza missa. Parece que foi em 1100 e alguma coisa. Se tornou a catedral de Santa Maria, né amor? Santa Maria. E misturou, né gente? Todas as culturas, né? Todas as religiões, de certa forma, né? Em uma só. É isso que é bacana desse prédio, né? A... É uma união, né Dani? É uma união. Dos muçulmanos, dos cristãos. É. Então, quando vocês verem o vídeo, tenham... Enquanto estiverem vendo, tenham isso aí em mente. Tá legal? Vamos começar a visita? Bora. Bora. Então, logo de cara você já começa entrando... Orienta-se as colunas, né? Que... A gente até leu, né? Colunas bicolores. Os arcos, né? Perdão. Gente, é muito bonito. É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. E eu vou dizer, tá? O vídeo não tá pegando o tamanho disso daqui. Daniela me chamou a atenção que logo ali quando você entra, se você virar aqui à direita, você tem várias capelas, né? Nas laterais. A Dani me chamou a atenção, né? Aqui é qual, amor? Oi? Essa aqui... Capela São Vicente. São Vicente. Deixa eu passar o celular pela grade. Vai lá tudo lindo. Então, como eu falei, apesar de ser uma mesquita, como foi dito, né? Uma mesquita catedral, tá bom? Então... É... Católica, né, amor? Estratura. Isso. Pra cá é qual? São Judas? Essa aqui é... São Judas e São Sáni. São Sáni. São Sáni. Vamos ver aqui como é. A gente tem que olhar. A gente tem que ir pra cima agora. Que bonito, cara. Pra cá a gente achou essa capela. Só que ela tá fechada, né? Você não pode chegar ali perto. Deve ser muito importante. Porque você tem um quadro ali. Olha o teto como é que é diferente nesse pedaço. Tá? Ali é aberto, né, Dani? Não, é um... Não, é fechado, mas tem uns vitrais ao lado. Isso. E você até percebe, né, que o resto do teto... É madeira, Dani? Sim, madeira. É madeira em cima dessas colunas. Só que aqui é diferente, né? Olha lá. É, aqui ele é todo pintado, né? Bonito. Quero chamar a atenção de vocês aqui também. O Dani me mostrou aqui, ó. O Dani é sempre meus olhos, né? Como é que nessa capela, né? Sim. Ok, tem ali, né? Um motivo católico, mas olha na lateral. Como você já tem aqui uma arquitetura islâmica. É. E os famosos azulejinhos, né? Sim. E realmente é característica deles. É, Dani, mas acho que só em Andaluzia, né? Que a gente viu essa mistura, né? Essa mistura. Entre muçulmano e católico, né? É assim. Aqui, ó. Azulejinho de novo. Sim. E... Essa aqui é a Santíssima Trindade. Aquela Santíssima Trindade. Vou mostrar lá. Aqui, no caso, a gente já tem um quadro. Né? Já não é um santo. Olha que lindo, gente. Olha isso. Muito lindo. Olha o meiozinho, olha lá. Hum. Tá vendo o meiozinho no chão? Vou mostrar aqui. Deixa eu tirar o zoom. Aqui. Olha lá o meiozinho no chão também. São outros tipos de azulejinhos. Sim. Essa decoração remete muito. Meu filho, né? Islâmico, árabe, né? Uma coisa assim. Terminando aqui as capelas, né? Ali tá a entrada. Tem toda essa lateral de capelas. Vocês têm aqui um exemplo, né? Do que foi dito pra gente logo no início. Que você repara, né? Que você tem a arte dinâmica. Aí você tem aqui um quadro que é claramente barroco. Né? São muitos estilos misturados. Aí, Dani, chamou atenção. Aqui você tem uma obra em alto relevo. Eu não sei se vai sair logo na filmagem. Né? Mas, é... Ela quase te convida a tocar, né? Aqui, no caso, é uma celebração não só da união, né? Entre as religiões, como também a união entre vários estilos artísticos. Foi isso que nós lembramos, não foi, Amanda? Foi. Várias obras. Isso. Gótico, renascentista, clássico. Tudo misturado. Tudo misturado. Ainda sobre essa questão da mistura de estilos. Olha ali, gente. Nós temos um quadro, né? Da Santa Ceia. E logo aqui, né? De frente, né? Pra Santa Ceia. Que é uma representação católica. Você tem várias esculturas do período islâmico. Tá legal? Em que, no caso aqui, era só a mesquita. Isso aqui tudo, eu tava dando uma olhadinha, gente. É século VI e século VII, tá? Então, você me explica como é que o sujeito conseguia fazer isso, né? Com ferramentas básicas. Aqui. Tá? Um seiscentos e pouco, setecentos e pouco, tá? É interessante, né? A mesquita tá pra cá. Eu vou chegar aqui de longe pra mostrar. Como... É como se fosse um museuzinho, né? Você tem algumas obras de arte. Essa parte histórica, preservada. E a mesquita catedral aqui pro lado. Muito bonito. Tem uma escultura, né? É uma obra de arte, né? E aqui embaixo também, ó. É alto relevo. Olha. Olha os livros. Caramba. E o pior que eu acho que o alto relevo não aparece. Não sei se aparece bem na filmagem. É lindo demais. Acompanha com a gente agora uma transformação, né? Você tem aqui, como eu falei, as arcadas bicolores. E quando você vem andando mais pra cá, olha a mudança completa. Olha a arquitetura como mudou, gente. Esse espaço, ele tá gradeado. Provavelmente alguma coisa muito importante aí pra religião islâmica. Aí, no caso, pra mim, né? Que, enfim, eu não entendo tanto. Eu fico encantado com a arquitetura, né? Com a quantidade absurda de detalhes. Olha isso, gente. Isso é tudo talhado. Olha. E continua. Toda essa parte aqui muda, né? A arquitetura. Olha lá. Olha que lindo, gente. Detalhes. 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 Detalhe que brilha, né? Brilha. Brilha. Brilha ali. É, como eu falei, tem certas coisas, né, amor? Que não saem na filmagem, né? Não sai. Você realmente precisa estar aqui pra testemunha. A gente tenta aí mostrar o máximo que a gente puder. Olha aqui, gente. A Dani comentou que isso aqui até parece uma renda na parede. Mas é tudo esculpido. Olha as portas. Lembra até o desenho do Aladdin. E agora eu quero mostrar uma coisa muito legal no lateral. Não é essa arcada aqui, apesar dela ser muito bonita também. Mas é isso aqui, ó. Olha que interessante. Você tem uma imagem de Jesus Cristo no meio, né, da arte islâmica. Então você tem aqui um encontro das duas religiões, do islamismo e do cristianismo. Isso aqui, pra mim, foi uma das imagens mais inusitadas e que mais me chamaram a atenção aqui, hoje. Continuando aqui pela lateral da catedral. Você vai chegar aqui nessa porta. Olha que bonito que tem aqui dentro. Do nada, você sai desse ambiente escuro, né? E vem pra cá que a claridade é pura, né? Olha lá em cima as janelas. Deixamos só entrar. E aí sim, né? Você tem motivos completamente católicos, né? Eu desconfio seriamente de que isso aqui seja ouro, tá? Vou dar uma olhadinha na descrição ali, depois vocês perguntam. Muitos quadros santos. Adelino me chamou atenção pra esse aqui, ó. Que quantidade de detalhes que tem nessa escultura. Olha a cadeirinha. Acabei de me informar, não é ouro, é prata dourada. Eu não sei exatamente o que que é isso, mas com certeza barato não é. Continuando aqui pra sala ao lado. A gente vai ter mais outras esculturas, né? E relíquias. Isso aqui eu tava dando uma olhada também, a prata dourada, tá? Temos umas esculturas aqui também. A pintura. Aqui o... Aquela parafernália, né? De igreja católica, show. A luz tá na frente. Aqui o pessoal vai carregando, né? Em processão, né? Esse aqui que eu vi, ó. A Dani olhou comigo. Esse aqui tem ouro. Oro, prata, pedras preciosas. Esse é caro, ó. Esse Cristo é feito marfim que eu vi. Essa sala aqui então é a sala do ouro, né? Eu tava comentando com a Dani sobre essa representação aqui, né? Da... De Maria com Jesus, né? Eu tava vendo aqui embaixo. Como, né? Que... Eles faziam, né? Os santos, né? As figuras religiosas. Muito parecidos com os reis e rainhas, né? Pra que na cabeça do povo isso se confundisse. Hoje em dia tem gente que chama o nosso presidente de Messias, né? Mas, enfim. Isso é outra história. Aqui também. Olha aqui. Esse aqui é São Rafael. Vê se não aparece o Cavaleiro do Zodíaco, cara. De boa. Sério. Me dê sua força. Pega as luz. Isso aqui não acaba. A gente anda, anda, anda. Vocês não tem noção de como isso aqui é grande. É um labirinto dessas colunas arcadas. Não acaba. A gente tá andando há mais de uma hora. É muito grande isso aqui. Imenso, né? Não acaba, gente. Pessoal, estamos há horas andando aqui e percebemos outra coisa. Lembra que eu mostrei que o teto era de madeira? Olha como é que o teto aqui já é ogivado. Aí, beleza. Aí você anda um pouquinho mais pro lado e olha como é que já é o teto. Já mudou tudo, né? Muito doido. Conforme nós vimos isso aqui, essa catedral, na verdade, eu acho que cada povo foi acrescentando uma coisa, né, Dani? Foi. Eles foram construindo mais um pedaço e outro. Aí ficou essa misturada. Olha só. É tudo muito misturado aqui. A pessoa que não entende de arte deve ficar enlouquecida aqui dentro. Nós chegamos aqui na parte central e eu tenho aí uma má notícia pra nossa audiência. Não vai caber na imagem. Isso aqui, gente, é muito grandioso. Eu tô fazendo esse take pela terceira vez, porque das outras duas eu senti que sacudiu muito a câmera. Eu quero encaixar tudo na imagem porque não dá. Agora eu tô fazendo diferente. Eu tô vendo filmando embaixo. Vou mostrar pra vocês aqui como é o altar de frente. Vou mostrar aqui atrás de mim também. O Dani tá ali quietinho, admirando. Agora o que que eu vou fazer? Pô, rapaziada. Fazendo a limpeza. E eu vou mostrar pra vocês agora o todo. Vamos ver se eu consigo. Olha lá. Olha que coisa linda que é isso aqui. Você precisa vir, né, e admirar com calma, tá? É muito detalhe. Se eu continuar andando e for mostrando por debaixo daquelas arcadas ali, já vai ter outros detalhes. Como eu falei, não cabe na imagem, tá? Vou mostrar em cima. Olha lá. É, gente, não cabe muito mais. Valeu a tentativa, né? Olha atrás aqui dentro também. Você consegue imaginar, tá aqui dentro, sabe? Tendo tudo isso de uma vez só. Porque o celular, infelizmente, né, é só uma janela. Ele só dá uma parte do todo. Então, recomendação aí do Casal 20. Não deixem de visitar a Mesquita Catedral de Córdoba. Então, pessoal, esse foi o vídeo mais legal aí do Casal 20 a uma catedral, Mesquita Catedral. Esperamos aí que vocês tenham gostado. Sim, sim, sim. Se gostou, deixa um like pra gente. Curte, 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 curte. Se inscreva no canal. Sigam a gente nas redes sociais. Gente, é um roteiro. Toda vez que termina o vídeo, mas ninguém pode se esquecer de se inscrever. E compartilha com seus amigos, por favor. Pra eles conhecerem tudo isso aqui, gente. Obrigado, gente. Um beijão pra vocês. Beijo, meus amores. Dani, você vai fazer parte por nós dois que minha mão tá ocupada. Vamos lá, gente. Um, dois, três e... Partiu! Tchau, tchau.